I won't be blinded by the light Just don't be able Vamos estar precisando de esmalte base aí galera Uma tesoura Uma revista que eu tirei o adesivo daqui Recortei o logo da Vox Vocês podem estar imprimindo também Qualquer adesivo aí pode estar colando Então vamos pegar aqui Vocês dão uma limpada primeiro Com paninha melhor Vocês pegam o esmalte base Já passam aí por trás do adesivo primeiro Passam todo o adesivo Beleza? Aí vocês escolhem o ônibus que vocês querem colar O adesivo na bicicleta E bora lá Vocês colam assim Dão uma pressionada Não precisa ser muito forte Porque senão ele vai andar Vou ajustando aí Deixando mais reto no ângulo que você quer E ele vai secando já Aí a gente pega o esmalte aí A base vai passar por cima também Eu passei de duas a três camadas Beleza, galera? Para ficar mais resistente à água E ao sol também Vamos estar passando aí É facinho Essa adesiva é uma técnica mais simples Que a outra que eu já mostrei para vocês Que eu desenhei na minha bike Eu já coloquei na minha bike também Vou estar mostrando aí para vocês E galera, a única ficou um pouquinho erguilhinha Vocês dão uma pressionada Porque o adesivo aqui é redondo Colhendo a curva do garfo Vocês dão uma pressionada aí devagar Pode ver que estão alguns erguidinhos ali E aí bora passar a segunda camada então É muito fácil essa técnica Muito fácil Já deixa seu like Muito obrigado pelos mil subos Muito top mesmo essa técnica E pronto Agora é só esperar secar Não abre Não espere secar primeiro Muito top Essa placa também Tem o vídeo tutorial Beleza? Dá uma olhada lá Passa na Beleza? Olha só aí Estou mostrando aí Colei o logo da Ferrari No garfo da minha bike Essa bike é de um amigo meu Beleza? Deixa seu like Fui É um amigo que vai ficar no arrago da minha bike É um amigo meu É um amigo que vai ficar no arrogo da minha bike É um amigo que vai ficar no arrogo da minha bike A CIDADE NO BRASIL